Música Tá bem que ele aqui, já o repique Nós temos também a pau d'óleo que tá muito bonito lá Cantão, como a gente viu, é uma área inóspita Uma área de épocas muito secas e épocas de inundação Nós temos um desafio que é plantar naquela região Onde provavelmente já foi uma lavoura Então tem muitas plantas exóticas Então elas vão enfrentar muita dificuldade lá, com certeza Por isso que a gente precisa levar a planta bem estruturada Uma planta bonita e que tenha uma raiz forte E seja super sadia Música Uma da questão inicial então é isso É o preparo da terra A gente tem aqui dentro um nutriente suficiente Pra que ela chegue a campo E que ela consiga se manter lá durante um período Sem precisar da terra Do lugar onde ela vai estar Ela vai ainda se manter por um tempo aqui Porque tem um nutriente suficiente pra ela se manter Mas olha essa aqui que a gente dá Ela nasce bem vermelhinha e depois ela vai ficando verde Significa que ela já tá absorvendo nutrientes do saquinho A copaíba Essa plantinha aqui Copaíba Langdorf É muito conhecida como pau d'óleo aqui nessa nossa região Ela tem um óleo muito utilizado aqui na medicina E é muito importante aqui para as comunidades tradicionais Uma planta muito importante e que tá vindo muito bem aqui no viveiro Música 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 Legenda Adriana Zanotto